E aí pessoal, aqui é o Naizo e bem-vindos a mais um vídeo de Sky e Filhos da Luz. Pois é pessoal, a TGC lançou mais uma atualização quebrada sabendo de tudo isso. E eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu, por que aconteceu, o que está acontecendo e possíveis soluções pra vocês conseguirem estar arrumando todos esses bugs e crashes que vocês, jogadores de Android, estão experienciando desde a atualização de ontem. Todas essas falhas, todos esses bugs, eles já haviam sido reportados pelos jogadores do Sky Beta há algumas semanas atrás, mas infelizmente a TGC não corrigiu esses bugs e ela resolveu lançar a atualização do jeito que estava. Mas por que isso aconteceu, pessoal? E quais são esses bugs? Bom pessoal, então, as notas de atualização de ontem já foram lançadas com erros conhecidos. Além de o jogo estar crashando perto do geyser poluído lá no santuário, alguns dispositivos Android que possuem as placas de vídeo, placas gráficas Mali ou Adreno, podem experienciar tela preta ao carregar o jogo ou ao entrar em alguns reinos específicos e também o jogo pode fechar do nada ao entrar em alguns reinos específicos ou também quando forem realizar algumas ações específicas no jogo. Esses dispositivos Android são principalmente dispositivos da Xiaomi e algumas em menor quantidade Redmi, Huawei e Samsung que possuem a placa de vídeo Mali. Bom pessoal, então hoje de manhã a Kitchen, que é gerente de comunidade oficial da TGC nas redes sociais do Sky, informou o seguinte, Os ciclos de atualização serão mais lentos e maiores a partir de agora, mas isso não impede com que nós possamos lançar atualizações de emergência para correções de bugs quando necessário. A taxa de travamentos e a frequência dos dispositivos afetados, embora não sejam ideais, ainda estão abaixo de um limite que poderiam ter feito com que essa atualização lançada tenha sido atrasada ou rejeitada pela Apple, Google ou Nintendo. É importante ter em mente que a base de jogadores representadas em redes sociais ou no Discord é uma pequena parte de toda a comunidade global que o joga Sky, o que significa que alguns problemas possam parecer mais catastróficos do que eles realmente são em relação a dados internos. Garanto que a equipe leva esse problema muito a sério e está trabalhando arduamente para corrigi-los, mas a solução é consideravelmente mais complicada do que o pequeno subconjunto de dispositivos com problemas. Continuaremos monitorando os dados e se o problema aumentar ou piorar, tomaremos as medidas cabíveis. Até então, continuaremos a nos concentrar em uma solução para o problema. Em seguida, algumas pessoas começaram a questionar o número de dispositivos androides que possuem esses dispositivos gráficos que estão sendo impactados desde a última atualização. Só que isso é um dado confidencial que pertence à TGC. A TGC é dona desses dados e não tem obrigação nenhuma de fornecer esses dados, assim como qualquer outra empresa que desenvolve jogos para dispositivos androides. Aí a Kate informou que o problema está que dispositivos que possuem essa deficiência gráfica está a forção da TGC a reescrever e retrabalhar de uma forma geral como os gráficos do Sky são renderizados. Isso acontece porque os fabricantes de dispositivos cortam custos usando peças menos potentes para tornar os dispositivos mais acessíveis para os usuários. Tendo isso em mente, a TGC é um estúdio pequeno que tem feito esse trabalho através de uma ou duas pessoas com um tremendo conhecimento sobre o jogo, sobre ferramentas internas da TGC, sobredispor diversos hardwares e experiências que não vêm com facilidade e assim com tempo e dedicação. Então não é a primeira vez que eles estão tendo que retrabalhar o código de como o gráfico do Sky é gerado para continuar a oferecer suporte a dispositivos complicados com dispositivos gráficos que estão sendo afetados e ainda mais complicado enquanto eles continuam a expandir o conteúdo do Sky e provavelmente não será a última vez que isso irá ocorrer. Dito isso, eles não irão divulgar informações proprietárias por motivos de privacidade. E bom pessoal, o que vocês podem tentar fazer enquanto não sair uma atualização corrigindo todos esses problemas? Vocês podem tentar reduzir as configurações gráficas do Sky no dispositivo de vocês, certificar de que vocês têm uma carga decente e suficientemente grande de bateria, certificar-se de que vocês têm bastante espaço de armazenamento disponível no celular de vocês, certificar-se de que vocês não têm outros aplicativos em execução em segundo plano ou tentar desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Em seguida, vocês podem limpar os dados e o cachê de todos os aplicativos abaixos, Google Play, Google Play Games e Google Play Services. Caso isso não funcione, vocês devem reportar os erros ATGC lá no Discord oficial, galera. Bom gente, então é isso. Espero que vocês consigam através dessas possíveis soluções que eu descrevi aqui no final. Espero que a ATGC consiga corrigir todos esses bugs o quanto antes, pessoal. E eu espero que isso não ocorra com muita frequência nas atualizações do futuro. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, aquele comentário. E a gente se vê no próximo vídeo ou live. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.